Música Mais de 7 mil caminhoneiros já foram vacinados desde o início das ações de prevenção e combate a Covid-19 do Comando Conjunto Sul em 20 de março. Além das Forças Armadas, o trabalho envolve prefeituras municipais, o governo do estado e a Polícia Rodoviária Federal. Nosso objetivo aqui é atender os profissionais da estrada, os motoristas de caminhão. Em virtude da sua rotina, eles têm uma maior dificuldade para deslocar até os postos de saúde para fazer a vacinação da gripe. Então a gente montou esse comando integrado justamente para atender esse público. Quilômetro 111 da BR-290 no posto da Polícia Rodoviária Federal. Mais uma etapa das vacinações. Hoje 200 doses. Como público-alvo, os caminhoneiros, que não podem parar. O caminhoneiro Alessandro estava em deslocamento para o sul do estado e foi um dos vacinados. Tem tempo de tomar. E mais fica meio constrangido de entrar, às vezes, num posto de saúde. Porque do jeito que está, tu nem sabe como é que se tem uma epidemia num posto ou não. Daí é isso, né? Aqui facilitou mais agora. Excelente trabalho de vocês. Outra ação permanente é a doação de sangue. Nessa semana, militares do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado de Jaguarão compareceram ao Hemocentro de Pelotas. Em Porto Alegre, dez alunos do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva realizaram a doação no Banco de Sangue do Hospital Conceição. Já são quase 3.300 doadores desde o início das ações do Comando Conjunto Sul. O abastecimento de água também é outra ação que prossegue. O 18º Batalhão de Infantaria Motorizado distribuiu mais de 210 mil litros de água às comunidades de Morro Reuter. Em Bagé, o 3º Batalhão Logístico já distribuiu mais de 5 milhões de litros de água, abastecendo aos municípios afetados pela estiagem. Em Rio Grande, o Grupamento de Fuzileiros Navais da Marinha apoiou o Centro de Convivência Meninos do Mar na distribuição de cestas básicas para os seus alunos.